Apesar da diferença tangencial entre nós e a AD, e sem desrespeitar os votos e os eleitores dos círculos eleitorais das nossas comunidades, tudo indica que o resultado não permitirá ao PS ser o partido mais votado. Quero por isso dar os parabéns e felicitar a AD pela vitória nestas eleições. Já tive a oportunidade. Já tive a oportunidade de citar pessoalmente o líder da AD, e felicito, obviamente, em público, a coligação que ficou à frente neste acto eleitoral. O Partido Socialista será a oposição. Nós vamos ligar a oposição. Seremos a oposição, renovaremos o partido e procuraremos recuperar os portugueses descontentes com o PS. Essa é a nossa treta. O Chega teve um resultado muito expressivo, que não dá para ignorar. Não há 18,1% de portugueses votantes, racistas ou xenófobos em Portugal. Mas há muitos portugueses zangados, que sentem que não têm tido a representação e que não foi dada a resposta aos seus problemas concretos. Nós queremos reconquistar a confiança destes portugueses e mostrar-lhes que as soluções para os problemas concretos das suas vidas passam pelo Partido Socialista e não nem por Chega nem por AD. E nós trabalharemos ao longo dos próximos meses.